Quero que os estudantes absorvam a plenitude da ideia de que eles são os donos de suas formas, mentes, e de seus mundos, e que podem projetar-lhes o que desejam. A vida de Deus, pura e perfeita, flui através de vós, a cada instante. Por que não mudar o velho padrão, pelo novo? Não vedes como é importante o aperfeiçoamento do corpo? Que pode fazer a presença interna, com um corpo que está sempre enfermo, e fora de harmonia todo o tempo? Quando este é o caso, a atenção se fixa tanto no corpo, que a presença eu sou, somente obtém um mínimo de atenção. É tão fácil. Não custa experimentar. Este tratamento com a energia da presença eu sou, faz a pele firme e perfeita. A razão por que falo disto com um sentimento tão profundo, é porque vejo a mudança e adiantamento em quase todos. Uma especial atenção consciente dirigida a esse ponto, fará com que cada um possa ser levado muito mais rapidamente, a essa perfeição tão desejada. Quando um indivíduo tem um abdômen anormal, e qualquer coisa que seja incorreta é anormal, deve levantar sua mão esquerda com a palma para cima, e mover sua mão direita sobre o abdômen em um movimento de rotação, da esquerda à direita. Cada vez que a mão passa sobre este, deve sentir a atividade absorvente. Desprende-se através das mãos uma tremenda carga de energia, que entra nas células encolhendo-as, e reduzindo-as ao uso normal. E vos asseguro que esta instrução não é uma fantasia, mas sim de um extraordinário sentido, que dará resultados esperados, sem dúvida alguma, se aplicada com persistência. O raciocínio é claro, deve ser. A energia que flui através da mão direita, é a presença toda poderosa, e absorvente que consome todas as células desnecessárias, devolvendo o corpo à sua condição normal, e perfeita. Isto não só ajustará o tamanho anormal do abdômen, como também, penetrará através da forma, carregando a atividade intestinal, com um processo limpador, e purificador, que será de inestimável benefício. Aqueles que constataram ser preguiçosa à atividade desses órgãos, observarão que estes se tornarão normais. É uma infelicidade que os indivíduos que têm dentro de si, esta poderosa presença de Deus, dêem todos os poderes imagináveis às coisas externas, para produzir resultados dentro e fora deles. Ora, qualquer que seja o agente terapêutico que usem como exercício, drogas, ou qualquer outra coisa, tem muito pouco efeito, exceto a qualidade e o poder que lhes tenham dado conscientemente. Este tratamento na presença eu sou, atua sobre células onde quer que estejam, nos ossos, ou na carne. A mente externa, sempre duvida da habilidade deste eu interno, para manejar qualquer parte do corpo. Se ele é capaz de manejar uma classe de células, pode manejar todas. A mente externa, através de longo tempo, dê um enorme poder às drogas e aos agentes terapêuticos de toda espécie. Porém, não vedes que a única coisa que age é o poder e a autoridade que vós lhes dás, para que tenham um efeito em vossos corpos? Não quero dizer, sequer por um momento, que os indivíduos que não conhecem a presença eu sou, eliminem todos os agentes medicinais. Porém, se eles fixassem em suas mentes, firmemente, que nenhuma coisa externa tem poder algum em suas experiências, exceto o que eles mesmos lhe dão, começarão a sair das limitações em que eles mesmos se colocaram. Deixa-me dizer-vos agora que quase todo o poder dado às coisas externas, é concedido inconscientemente, sem que muitos estudantes se dêem conta dele. Dirigir-se a esta grande presença de Deus dentro de vós, e dar-lhe todo o poder para fazer as coisas que necessitais e desejais realizar, fará com que estas se manifestem com uma velocidade e uma certeza muito maior que a de qualquer agente medicinal. Alguns aplicarão esta ideia com uma extraordinária tenacidade, enquanto que outros necessitarão mais esforço. Porém, realmente vale a pena fazê-lo. Recordai que a presença Eu Sou sabe todas as coisas por toda a eternidade, em todos os modos, passado, presente e futuro, sem limite. Se pensásseis nesta grande presença, contemplando-a e reconhecendo que ela é todo amor, sabedoria e poder, então, quando fixásseis a atenção em algo a cumprir-se, saberiais que esta presença, é a porta aberta. É a realização, toda poderosa. E que não poderá falhar. Invocai a lei do perdão e pede a energia do mestre interno, para que corrija e ajuste o erro cometido. Assim vos libertareis de sua reação. Vede que muito poder desnecessário foi dado à atividade externa. Dá-se muita importância a coisas que, para a presença Eu Sou, são sem interesse. A ela, não interessa os erros cometidos pelo seu Eu Externo. E se os indivíduos pudessem compreender, que poderiam voltar as costas a todas as atividades discordantes, e dar a presença Eu Sou, dentro deles, toda a autoridade e poder para dissolver e dissipar situações erradas, não poderiam nunca sentir a reação de suas más ações. Quando o indivíduo o continua criticando, condenando ou julgando a outrem, não somente está prejudicando essa pessoa, mas também está permitindo, sem saber, que esse mesmo elemento que está vendo no outro, entre em sua experiência. A verdadeira compreensão disto, tornará mais fácil, para que o indivíduo detenha esta atividade indesejável, porque perceberá, que será para sua própria proteção. Vamos expor o assunto de outra forma. Quando a atenção se fixa em algo, essa qualidade entra para a espia do indivíduo. Qualquer coisa que um indivíduo veja com sentimento dentro de outro indivíduo, a estará colocando dentro de sua própria experiência. Esta é a prova indiscutível, que o único sentimento desejável que deve se comandar, é a presença do amor divino. E com isso quero dizer, um sentimento puro e desinteressado. Os estudantes se perguntam, muitas vezes, por que tem que manejar tantas situações em sua experiência, à medida que se tornam mais e mais sensíveis. E por que quando veem uma aparência, que lhes foi ensinada a não ser real, deixam que sua atenção se fixe nela. Não somente a convidam, mas também a forçam dentro de seus próprios mundos, e depois tem que lutar para poder livrarem-se dela. Isto pode ser evitado, se, instantaneamente, for retirada a atenção da aparência, e se reconheça que, eu sou, eu sou, eu sei que eu sou, livre desta coisa para sempre. Não importa o que seja. Claro que isto tudo ocorre por falta de autocontrole para governar o externo. Há duas condições que se manifestam claramente nos estudantes. Uma, em que estão de acordo em fazer o esforço necessário para alcançar o que desejam, porém, sem saber, permitem que sua atenção se fixe nas coisas indesejáveis. A outra, através de uma teimosia, insiste em não fazer o esforço necessário para os levar à conquista desejada. Nenhum instrutor deverá manter, em momento algum, pensamento de crítica sobre qualquer estudante, porque se o faz, estará convidando essa mesma crítica para ele. Se os estudantes captarem a ideia correta desta questão, não procederão desta forma, para sua própria proteção. A crítica silenciosa é muito pior que a crítica falada, porque se está permitindo que a força se acumule. Quando alguma discrepância chamar a vossa atenção, simplesmente dizer a vossa, presença eu sou. A presença eu sou, está dentro dessa pessoa, e quanto ao humano externo, não me concerne. Não importa que seja uma pessoa ou um objeto inanimado, porque desde que verifiqueis uma imperfeição, estareis colocando essa má qualidade em vossa própria experiência. Isto é tão importante, que nunca se terá insistido no assunto o suficiente. A primeira atenção, devereis dar sempre ao vosso próprio Eu Divino, adorá-lo sempre. Isto vos dá a oportunidade e a força, para vos elevar à maior altura, de onde podereis ajudar a milhares, ao passo que agora só o podeis fazer a uns poucos. Nenhum serviço pode ser de benefício permanente, a menos que o indivíduo aceite primeiro, e adore a seu próprio Eu Divino, a poderosa presença, eu sou. Aqueles que querem servir à luz e realmente fazem o bem, deverão compreender isto muito claramente. Quando os estudantes dizem, se eu tivesse dinheiro, quanto bem poderia fazer, é exatamente a atitude contrária que deveriam ter. Se uma pessoa entrar na presença Eu Sou, terá todo o dinheiro que quiser, e este não poderá ser tirado dela. Assuma uma posição definida para com todos. Somente a presença Eu Sou atua nessa pessoa. Toda experiência externa é somente uma disciplina. Para aqueles que estão entrando neste trabalho, o treinamento presente é realmente uma escola final ou experiência de aperfeiçoamento. Eis porque alguns o acham um tanto rigoroso. Toda hoste ascensionada sente com imensa alegria o amor e a gratidão que lhes são enviados. O Eu Sou é tudo o que existe, presente em todo lugar visível e invisível. A consciência necessária chegará a vós de tempo em tempo, à medida que continueis usando esta afirmação. Não vos deixeis fatigar à procura de coisas. Adotais somente a atitude serena e certa da ascensão. Calma e amorosamente aceitai-a. E apenas sede isto. Nada é mais poderoso. Não vos deixeis fatigado. Admeto errado. Nada é mais poderoso.